Olá amigos e amigas do meu Instagram, um abraço também para vocês do YouTube e também o pessoal que me acompanha nos meus podcasts. Eu vou fazer agora uma transmissão múltipla no meu canal do YouTube, do meu podcast e também do meu Instagram para otimizar, né? Que aí depois eu já logo tudo e já posto tudo para alimentar de dados as minhas redes sociais, os meus meios de comunicação. Lembrando que eu estou com o curso de formação de terapeuta floral no sistema Florais de Minas totalmente disponível para início imediato. O curso ele conta com quatro módulos. Todo mês nós temos uma aula ao vivo que o meu gestor de tecnologia Dalmir Júnior vai passar para vocês essas datas depois que você se inscreve nesse curso. O curso já está todo logado, todo adequado na plataforma da EDUS, né? A certificação é emitida e oferecida pela Florais de Minas, como eu sendo professor, né? E nesse curso nós vamos aprender sobre terapia floral voltada para o campo clínico. Como escutar, interpretar e dar uma devolutiva terapia terapêutica para as pessoas e como fazer o preparado floral a partir das essências estoque do sistema Florais de Minas. Vamos aprender o repertório das essências do kit profissional, também do kit doméstico, que são as fórmulas compostas. Iremos ver fiflorais, fiescências e vamos falar muito sobre prática clínica o tempo todo durante esses quatro módulos. E através desse curso você será capacitada e capacitado a atuar também como terapeuta floral, agregando e somando valor às abordagens que você já atua, caso você já tenha atuação na área da medicina complementar ou em um outro campo do saber, né? E caso você tenha outras formações na área da educação, na área do direito, na área da engenharia, também não tem problema algum. E caso você não tenha nenhuma formação, nenhum curso superior também, não tem problema. É um curso de formação livre, muito claro de ser acompanhado. Caso você queira os maiores detalhes desse curso, no meu Instagram você tem meu contato, eu vou colocar na descrição do meu vídeo o meu contato de WhatsApp para você solicitar o folder completo que tem um vídeo muito amplo que eu explico todos os detalhes, os pormenores do curso e é de início e imediato. Vai ser um prazer poder ter você na minha companhia aí, na companhia da turma para fazer esse curso. Bom, eu estou aqui agora como um bom mineiro, bom mineiro, ele sabe contar caos. Eu sei contar caos clínicos, caos musicais nas letras da minha banda, o Metamorfose Urbana, inclusive hoje eu captei três canções e já as compus já estão prontas e vou gravá-las já a partir de semana que vem. E com essas três canções eu já completo o álbum Penso Logo Canto, que é o segundo álbum da minha banda autoral, Metamorfose Urbana. O primeiro álbum se chama Estradas de Mercúrio. Se você quiser entrar em contato pelo meu WhatsApp, pelo meu Instagram, eu disponibilizo o link para você baixar o álbum completo, que já está prontinho. Ele também está disponível no Spotify e disponível também no meu canal do YouTube Metamorfose Urbana Oficial. É o nome da minha banda no canal do YouTube, tá bom? O meu nome no YouTube, como professor, é professor Rodrigo Campos, Florais de Minas. Eu sempre estou colocando lá várias aulas e agora eu vou gravar semanalmente e vou disponibilizar trechos dessas aulas para vocês, no meu podcast, no Instagram e também no YouTube. Mais comunicação que isso, impossível, né? Então com essas três canções que eu compuso hoje, eu completo o segundo álbum, que eu vou lançar com 14 canções totalmente inéditas. e assim que eu terminar, já vou para o terceiro álbum e a música não pode parar. E as aulas também não podem parar e a vida não pode parar. Vamos conversar um pouco sobre o clima, o ambiente do diálogo interpessoal entre as pessoas. Estou ansiosa, nervosa, irritadíssima. Como é que vai ser o clima da minha conversa? Terrível, minha filha. Vai ser péssimo. Esse diálogo será uma bomba atômica. Vai cair muito mal. Vai ser uma feijoada que o pé do porco está andando ainda e você vai passar a perna do porco inteira para dentro do seu estômago. Ou seja, terrível. Os efeitos disso serão péssimos. Quando você está ansiosa, nervosa, irritada, inquieta, preocupada, tensa, Toda essa estrutura emocional afeta seus sentimentos, suas emoções. É óbvio que vai perpassar pela sua maneira de falar, que vai estar toda contaminada com esses sentimentos muito intensos. Mas eu não posso ter sentimentos intensos? Deve. É óbvio que deve. Segundo a psicologia budista, os sentimentos intensos são para dar tons fortes e presentes e marcantes à nossa existência. A questão é que você não pode o tempo todo resolver tudo com os traços do lápis vermelho, usar a cor vermelha para tudo o tempo todo. Não, não tem. Não tem. Não tem olhar, não tem energia que aguenta uma overdose, uma sobrecarga do vermelho. Então, nesse sentido, como você fala, a qualidade do seu falar vai impactar drasticamente em como o outro vai entender o que você está tentando dizer ali. Nesse sentido, eu agora quero trazer uma história para nós. Pense aí num dado fone de ouvido. Eu não vou pegar fisicamente um fone aqui, porque como esse material vai para o meu podcast, não vou obrigar o pessoal a sair correndo atrás de um fone, né? Então, quem estiver me ouvindo desse material ao vivo ou gravado, né? Enfim, muito obrigado pela sua audiência aí. Se você gostou do conteúdo, está gostando do material, compartilha com as suas pessoas, com seus amigos e amigas, enfim. Eu quero, com a sua ajuda, aumentar o número de inscritos no meu Instagram, no meu Spotify também, né? O meu Spotify é o da banda Metamorfose Urbana e o meu podcast é Professor Rodrigo Campos e o meu Instagram, Rodrigo Campos Florais. Pensa num dado fone aí. Esse fone, a mesma marca, o mesmo modelo, um fone que você está imaginando aí agora, pensa nesse fone na bancada de um camelô numa cidade X. Esse fone vai custar tal preço. Beleza! Pensa o mesmo fone, da mesma marca, exposto numa loja lá dentro do BH Shopping. Lembrando que eu sou aqui de Itaú, na Minas Gerais, que fica ao ladinho de Belo Horizonte. Fica uma hora, uma hora e pouquinho. Você dirigindo tranquilo, tranquila, fica uma hora, uma hora e pouco, né? 100 quilômetros de maneira geral daqui de Belo Horizonte. A gente mora bem próximo, eu acredito que seja, bem próximo. 100 quilômetros é pouquinho, é tranquilo, né? BH Shopping é um shopping muito sofisticado, muito bem apresentado. Até o estacionamento desse shopping é cheiroso, o shopping é cheiroso, cheio de gente bacana, cheio de gente bonita, bacanizada lá. E um shopping mais, de uma classe social mais alta, né? Então lá tem roupas com valores que eu me nego até a falar aqui no vídeo, né? Que eu só vi lá mesmo, olhei e falei assim, nu! E não é que tem mesmo? Né? Enfim. Bom, esse mesmo fone está exposto numa loja bacana lá no BH Shopping. É óbvio que esse fone lá dentro do BH Shopping, ele vai custar um preço. Na bancada do camelô, ele vai ter um outro preço. Por quê? Porque a maneira que está sendo exposto, o lugar, a segurança, o ambiente, a sofisticação que envolve ali, o valor agregado ali no shopping é muito grande. Então esse fone vai ter um preço. Lá na bancada do camelô, todo esse valor agregado não vai existir. Ele vai ter outro preço. E vai ser bem mais em conta lá na mão do camelô. Bom, vou parafrasear agora um outro exemplo. Vamos pensar num livro tal. Vou pegar um livro aqui, um livro delicioso que eu estou buscando leitura. Mil e um discos para ouvir antes de morrer. Recomendo, viu? Quem estiver no YouTube aí, está aí o livro. Mil e um discos para ouvir antes de morrer. Está aí, pessoal, do Instagram também o material. Esse livro é uma delícia para quem é apaixonado com música, com arte, quer saber a história por trás do disco, a história da banda, o que que impulsionou aquele álbum, quais foram as estratégias, as principais canções. Eu tenho esse aqui de mil e um discos e tenho também de mil e uma bandas. Está ali também no meu armário. Depois eu mostro. Outro dia eu falo desse livro para vocês. Então, esse livro aqui, vamos pensar ele... Vamos pensar ele sendo oferecido num sebo online. Por exemplo, um sebo que eu trabalho com ele. Recomendo, inclusive, um sebo muito sério. Se o livro não chega, eles estornam... Eles estornam o dinheiro para você tranquilamente, né? Se tem alguma intercorrência, o livro vem rasgado, danificado, você pode estornar o livro, o dinheiro volta para a sua conta tranquilamente. Um sebo que eu uso desde que ele foi lançado. Estantevirtual.com.br Não sei se vocês conhecem esse sebo. Eu recomendo o trabalho dele. Você vai nele, estantevirtual.com.br, vai lá na busca, escreve o nome do livro. Ele tem um banco de dados de vários sebos online do Brasil. E aí você escolhe o sebo que está mais perto, ou o preço que está mais em conta, ou o livro que está com o aspecto melhor. E adquire o livro. O frete está lá para calcular pronto. E o livro é enviado para você. Esse livro está lá na estante virtual, que é um sebo online. Pronto. Esse livro, numa livraria novinho, zeradinho, lá numa livraria do BH Shop, esse livro vai ter um preço. Já no sebo online, esse livro, ele vai ter um outro preço. Por quê? Porque no sebo digitalizado, um navegador com bancos de dados cadastrados, uma plataforma com bancos de dados, todo esse valor agregado não vai existir. E como ele já foi usado, já foi manipulado por outras pessoas, o valor dele vai ser um. Já ele, no shopping, novinho, ninguém manuseou e tal. E a questão do valor agregado que eu falei para vocês, o preço dele vai ser outro. Um preço muito maior. Eu não estou falando que comprar no sebo é certo ou errado, e nem que comprar no shopping é certo ou errado. A discussão aqui não é essa. A conversa aqui não é essa. A conversa aqui é a seguinte. Como você apresenta seus sentimentos, como você apresenta seu discurso, a sua narrativa, se você faz isso, calma, tranquila, e conduz isso de forma leve e principalmente educada, lembrando que quando você está dando discussão de relacionamento com seu companheiro, a sua companheira, lembra, é uma pessoa importante para você. Amigos e amigas das minhas redes sociais, você está conversando com uma pessoa que você admira, uma pessoa que você ama, uma pessoa que convive com você e é íntima sua. Se você mandar a mão, vai machucar, porque ela está próxima. É difícil você machucar com sua desorganização, o seu descontrole emocional, uma pessoa de longe. Porque uma pessoa de longe, você vai pensar muito bem o que você vai falar, pensar muito bem o que você vai fazer. Você vai escolher as melhores palavras. Assim, quando você é convidado e convidada para uma festa de casamento, uma festa sofisticada, você escolhe a melhor roupa. Você escolhe o melhor cabelo, a melhor maquinhagem, compra calçado novo, roupa íntima nova, coloca cílios das galáxias e até um butox. E vai! Linda, maravilhosa! Você escolhe o que tem de melhor para você ir em uma festa sofisticada. Então, lembre-se, uma pessoa que está ao seu lado, no seu dia a dia, se você não escolher as melhores palavras, a melhor maneira de conversar, dialogar sobre o relacionamento, vai para as cucuia! Vai para as cucuia! Por que é que vai para as cucuia? Porque você agride, você desqualifica a pessoa, você fica apontando defeito no seu ponto de vista. E quem falou que o ser humano tem defeito? Quem falou, ah, professor, mas a pessoa tem tal conflito, a pessoa tem tal questão, fulano tem... quem tem defeito, professor, fulano tem esse defeito, tem aquele... tem aquele outro defeito. gente, todos, 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 sem exceção, foram feitos à imagem e semelhança da energia criativa divina, a energia abençoada de Deus. E vocês acham que Deus errou? vocês acham que a forma de areia da fundição lá do céu estava meia boca? Era uma forma ruim, contaminada e era uma areia fraca que não foi devidamente pinerada? Gente, nós estamos conversando sobre a fundição divina. É só o anjo das galáxias que está trabalhando nela. Deus não errou. Deus nos concebeu uma coisa maravilhosa a nós, a raça humana, o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio envolveu estarmos em contato com todo tipo de energia. Energias que vão para o equilíbrio, que vão para a organização cosmos e energias que vão para o caos. Então, nós teremos o simbólico e o diabólico. Diabólico, aquilo que tende ao caos, a desorganizar, a fragmentar, a gerar descontrole, colapso. Diabólico, aquilo que pende para o caos, a desorganização. Simbólico, aquilo que tende para a organização, o equilíbrio, a estabilidade, que vai para o belo, cosmos, aquilo que vai para o belo, para o funcional, simbólico e cosmos. Diabólico, que vai para a desestrutura e, podemos dizer, parafrasear, até para o feio, né? Muito relativo, bonito e feio, enfim. Isso é um outro momento, um outro workshop, um outro encontro que eu vou trazer aqui para nós. Então, quando você fala de forma hostil, ofendendo, apontando defeito no outro, jogando na cara qualidades desequilibradas, né? Vicitudes e vai e aproveita e dá uma descarregada de adrenalina, dá uma descarregada de estresse, da semana, que foi aqui no serviço, que foi aqui na escola, que foi aqui no sei aonde, que foi no sei o que e pá, no seu companheiro, não, porque a gente tem que resolver o problema, por quê, por quê? E você quer ser entendida? E você quer ser entendido? Como? Se você parece um dragão cuspindo fogo para tudo enquanto é lado e você quer que essa conversa termine de forma amigável, que ela traga o entendimento, que ela melhore o ambiente e o clima do relacionamento de vocês, você vai me desculpar, você está corgaz cerebral. Não sei com quem você anda andando, o que você anda lendo ou qual podcast, o canal do YouTube que você anda assistindo, mas o trem está feio para o seu lado. Desse jeito aí, não tem relacionamento que aguenta não. eu não sei por que que o meu relacionamento está em crise. Eu não sei por que que nós estamos com problemas. A gente não tem intimidade já há meses. Mas por quê? Eu não sei por quê, mas a boca cospe fogo e ainda por cima joga uma pelota verde de bilis na cara da pessoa. se o seu falar não é um falar erótico, não é um falar gostoso, não é um falar acolhedor e gracioso, como é que você quer que a pessoa vai namorar pelada com você? Nem com equipamento de motocross, nem com equipamento para furar lingote de forno de cederurgia, a pessoa vai querer que você encosta na ela, não é, coloca uma carapaça ali e ela não te dá ideia não, ué. Não dá ideia não, porque não tem ninguém bobo nesse mundo não, ué. Então, cuidado que se você apresenta seus sentimentos e seus pensamentos de forma bruta, estúpida, ignorante e selvática, você acaba com a libido do casal, a libido do relacionamento, afasta, gera ranço, gera desgosto, gera trauma, gera distanciamento. E esse distanciamento vai separando a união de vocês uma machadada de cada vez. PÁ! PÁ! Até um dia, essa árvore que era frutífera, cheia de frutas lindas, saborosas, gostosas, esse relacionamento delicioso, essas folhas que traziam sombra, realizavam a fotoquímica do amor, a fotossíntese conjugal da harmonia e do meu bem-querer. Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer as canções de amor, as canções românticas, né? Elas trazem Deixa eu dizer que te amo, deixa eu falar de você. Isso me acalma, me acolha a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo é paixão, amor, I love you. Olha que delícia. Aí é óbvio que o bem-querer chega pertinho, o bem-querer chega chegando. Aqui, eu queria conversar uma coisa com você, o que foi? Aquele dia, sabe? Ah, qual? Aquele dia que você combinou comigo, que a gente ia fazer tal coisa, aí você chegou, a gente não fez. Eu me senti assim, não priorizada. O que foi? Não estava cansado, o serviço, não sei o quê, não sei o quê, e não sei o quê. Tá bom, te entendo. Mas você perdeu uma grande oportunidade. É? Eu perdi? De quê? Deu contar um caos para você. Da gente dividir um suco, da gente ir em um barzinho ouvir música ao vivo, deu pôr aquele salto bonito que você tanto gosta? Passar a chapinha do poder no meu cabelo, colocar aquele batom vermelho, chamou, chamou. Olha para você ver. Você me deixou aqui, fiquei te esperando. Nossa, não tive a intenção, não sei o quê. Pois é. Aí você ia descansar, porque você ficou lá no seu serviço, porque é tanto de gente. mas não ficou comigo, que sou a dona beija-flor. Ô, meu avô, você deu no cara uma sacolada, falou com ele que ele esqueceu de priorizar o relacionamento, esqueceu de parar serviço e deixar o serviço lá para sair com você e ter uma noite agradável e gostosa. O cara, ó, que maluco que eu tenho. é mesmo. Ótimo. Aqui, que dia, você estava ansiosa com o quê mesmo? Você estava preocupada disso, daquilo, o que que era? Não era isso, era que, pois é, então por que você xingou, para que você meteu pressão, para que você foi, para que você tocou o terror? Era isso e isso que você queria dizer? É, era, era isso e isso que eu queria dizer. Pois é, então por que você não disse? porque eu estava ansiosa, então por que você não se acalmou primeiro? Porque você não se acalmou primeiro, organizou seus afetos e sentimentos, escolheu o melhor momento, as melhores palavras, para que a conversa fosse o mais esclarecedora possível. como você fala? A qualidade da apresentação das suas palavras, a qualidade do seu olhar, se o seu olhar, está igual o submetralhador, mandando dez tiros por segundo, você quer que o cara olhe nos seus olhos? Todo mundo tem juízo E o instinto de sobrevivência O cara quer correr Por isso que marido, quando a mulher Está incorporada nas coisas negativas Dá para ter ter no peito Aí o cara está se sentindo ameaçado A vida corre risco Por isso que o cara dá para ter A batedeira, a boca seca E o bicho fica caçando jeito de pular o portão Ou pular o muro E sai correndo para o papo Ai meu Deus do céu A mulher daquele orgasmo cerebral Da braveza Do chip 4 do fogo Não vai render não Não vai dar certo Então é muito importante Os cuidados diários Com a sua saúde, o seu bem estar afetivo O seu bem estar simbólico Do seu bem estar psíquico e energético Para que você vá resolvendo os conflitos Devagar E conversando E conversando Lembrando Essa pessoa eu amo Essa pessoa eu admiro E essa pessoa ela está próxima A mim Lembra? Eu sou próximo a você E sendo próximo a você Eu escuto o que você fala Eu presto atenção Eu leve em consideração o que você vai falar Então cuidado para não falar Asneira Que eu vou prestar atenção nisso Depois você não chora Não chora depois Vai tomar escanteio Vai isso, vai aqui, vai aquilo outro Cada casal tem suas estratégias Tem suas questões políticas Tem seus dramas de controle Cada casal tem a sua dinâmica ali Para pisar no pescoço um do outro E com certeza sabem como fazer isso De uma forma assim Espetacular Então na terapia de casal Eu trabalho essas questões com o casal Como você fala? Como você ouve? O que você interpreta Do que o seu companheiro A sua companheira está trazendo Não, eu quero ajudar Ajudar como? Tem uma hora Tem duas horas Que você só está com defeito Só xingando E só apontando Derrotando o cara para baixo Você só está dando bodocada Nas hélices Do motor do avião dele O avião dele está derrotado Está caindo Um milhão de quilômetros por hora Vai socar para dentro da terra Não vai precisar nem enterrar Já vai afundar E a terra já vai cair por cima Não precisa nem delório Como é que você quer que o cara te entenda? Se você está que está dando pedrada No nariz do cara Puxa vida Entendi professor Entendi Entendi Não tem como discutir o relacionamento Fritando De forma agressiva e tirando Não, não tem Isso Não é resolver relacionamento Isso é falta de educação Isso é falta de equilíbrio Isso é falta de autoconhecimento Terapia Vai fazer terapia Arruma um profissional competente Vai fazer terapia Vai tomar floral Dependendo Vai tomar até remédio psiquiátrico Vai se cuidar Vai buscar autoconhecimento Vai se tornar a pessoa mais saudável Uma pessoa mais equilibrada Ela vai lá dentro de casa A minha mãe era assim Pá, pá, pá Que isso? Ela mandando pedrada Meu pai Você está doido E o meu pai É bum, bum, bum Que isso? Ele arrancando o portão Jogando nela Você está doido UFC, ué Jungle Fight MMA Luta livre Isso não é um casamento Não, ué Se levantar o muro é manicômio Se julgar a tenda é circa Você está doido Não, mas lá em casa era assim Eles faziam assim Bom Era o melhor que eles davam conta De fazer E você? Tem a obrigação de fazer diferente Né? As oportunidades que meus pais tiveram na vida Foram umas As oportunidades que eu tenho na minha vida São outras Eu tenho a obrigação De honrar meu pai e minha mãe Honrar a vida do dom do Espírito Santo que eu tenho Que me foi dada e concebida Eu tenho a obrigação De ser uma pessoa um pouco melhor De ser uma pessoa um pouco mais evoluída De ser uma pessoa um pouco mais madura Eu tenho a obrigação Ética comigo Ética com o meu relacionamento Ética com meus filhos Eu tenho que ser uma pessoa melhor Eu tenho que questionar meus filhos De forma muito mais saudável De forma muito mais inteligente De forma muito mais cabível E adequada Como é que você quer ser ouvida E entendida Se você não está sendo inteligente Na sua forma de falar Na forma que você está Expondo os seus pensamentos Você não está sendo adequada Como é que você quer que o outro Te ouça? Impossível Impossível Não tem jeito Então A qualidade do seu falar Importa mais Do que o conteúdo Da sua fala É muito importante isso A análise da qualidade Da comunicação Tem isso no behaviorismo Tem isso na terapia cognitivo Comportamental Tem isso na terapia sistêmica E sem abordagem da psicoterapia Sem nenhuma delas Chama bom senso Chama-se educação Tem que ter Não, mas se não tem Pode caçar jeito então De vir a desenvolver Por quê? Porque o ambiente conjugal Fica mais saudável Fica mais adequado Fica mais equilibrado Não podemos querer resolver Conflitos Baseados Na força Do supetão Da ansiedade E Da tirania Rodrigo Campos Psicólogo clínico Especialista em Atendimento individual Familiar E de casais Precisando de mim 3799904 8792 Meu contato de Whatsapp Se quiser marcar uma sessão online Ou presencial Terei o maior prazer De ajudar você A parar de cuspir fogo Porque senão O circo de Soler Vai querer te contratar Mas você vai morar Dentro da jaula Me desculpe Não pode as coisas Serem resolvidas Desta maneira Obrigado meus amigos E amigas do Instagram Gostou do material? Compartilha Divulga Eu quero aumentar Os números do meu Instagram Eu quero atingir 2, 3 mil Pessoal fica falando Pornografia E palhaçada No Instagram Tem 15 mil 70 mil Tem uns cara Com a banda De death metal O ritmo é maravilhoso Mas os cara Falam umas coisas Muito atípicas Tem seguidores Assim 15 mil 30 mil 40 mil Seguidor Eu estou aqui falando De coisas boas De saúde mental De Deus De vida E vocês não vão Me ajudar a divulgar Esse trabalho Maravilhoso Não é possível É como diz Meu amigo Luiz Parreiras Né querido Temos que divulgar o bem É a nossa obrigação O mal Impera Porque ele é muito Divulgado Por todos os meios De comunicação Devemos divulgar o bem Então estou eu aqui Um abraço para vocês Do Youtube Foi um prazer Passar esse momento Com vocês Um abraço para você Meu ouvinte Dos meus podcasts Em breve Terei novidades Prometo fomentar Toda semana Vou fazer material Para colocar Meus podcasts Também Meu canal No Youtube E também Vocês aqui Do meu Instagram Eu sempre posto Material nele Um abraço carinhoso Muita luz Muitas bênçãos E vamos todos nós Desenvolver um falar Mais assertivo Todos merecem Tanto a boca O coração Quanto o ouvido Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau pessoal do Youtube Tchau, tchau pessoal do podcast Fui